Beleza galera, bem vindos a mais uma aula da Beginners Fotografia Nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo um review do flash Yongnu 562 E no próximo vídeo, na parte 2, eu vou estar fazendo o review do Yongnu 568 EX Eu vou fazer separado porque o 568 é um pouquinho mais complexo, tem um pouquinho mais de opção do que o 560 Então, para ficar mais fácil para vocês também entenderem Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês Bom, então esse flash meu aqui, ele é para Canon, beleza? Mas ele tem também para Nikon e para Sony, tá? Mas antes de você comprar, é bom você checar se ele é compatível com a sua câmera, tá bom? Então ele veio, quando eu comprei ele veio esse flash, veio junto com essa capinha aqui, tá? Para você colocar ele, protege bem Você coloca ele aqui Ele veio também com esse suporte aqui que vem dentro aqui, né? Esse suportezinho aqui Que é para você colocar aqui embaixo dele Para você usar ele de pé, deixar ele de pé em algum lugar que você queira, tá? Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui do material que ele é construído Ele é plástico bem duro, tá? Ele parece ser bem construído, não é aquele flash que você pega na mão que parece que vai quebrar Ou bem frágil, tá? O preço dele é um preço bem mais barato do que um da Canon, um da Nikon, beleza? Só que esse aqui ele é um flash completamente manual, tá? Ele não tem o TTL, tá? O TTL é como se fosse flash automático Então a câmera, pelas configurações da sua câmera, ela vai controlar o flash, tá? Então esse aqui não tem isso, esse aqui você tem que controlar ele manualmente, tá? Mas é bem facinho de controlar, então É até bom você aprender com ele manual Que você vai, você aprende muito mais do que você sempre usar em TTL, tá? Então, essa cabeça dele aqui também, então como vocês podem ver, ela fica reta pra cima, né? E ela, você consegue dobrar ela até 45 graus Se você rodar ela pra direita, a cabeça dela roda 90 graus Se você rodar ela pra esquerda, ele chega a 180 graus, tá? Então você pode erguer aqui também Então, isso é muito bom, beleza? Ele também aqui, então, vai 4 baterias Deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar o sapatinho aqui Então ele vai 4 baterias, né? Baterias não, 4 pilhas, né? Normais Aqui em cima, ele tem também esse difusor aqui da luz, né? Ele abre mais também, ou espalha mais a luz e deixa ela mais suave Luz do flash, tá? Você tem essa opção aqui também E tem também esse rebatedor, né? Ou refletor Que serve pra expandir mais a luz, né? No seu ambiente E também pra não deixar a luz tão direcional Desse outro lado aqui dele, a gente tem a entrada Pro cabo de sincronização, beleza? E aqui do lado esquerdo, a gente tem essa entrada Pra você conectar uma pack de bateria externa, tá? Bom, então agora eu vou ligar ele aqui Bom, antes de eu ligar, só pra lembrar que eu não falei Esse flash aqui, caso você queira usar ele pra balada Ou pra lugares assim, mais escuros Eu não recomendaria esse flash, tá? Por quê? Porque ele não tem aquelas luzes infravermelhas aqui na frente Que ajuda a focalizar quando você tá em lugar escuro, tá? Então, caso você queira um flash que tenha essas luzes pra ajudar no foco Eu já sugiro o 568 ou o 565, tá? Esse aqui ele não tem isso aí, tá? Então ele é bem simples mesmo E eu vou usar esse flash aqui mais como segundo flash, na verdade, né? Então eu... Você pode disparar ele pelo flash da sua câmera Tá? Eu vou estar mostrando daqui a pouquinho Mas acho que ele é bom mais pra você usar ele como segundo flash, tá? Ou pra usar ele fora da câmera Tá? Agora pra balada, pra festa assim à noite Eu já não aconselho ele, beleza? Bom, então vamos lá Eu vou ligar ele aqui Você segura o botão de ligar dele Dois segundos ou três segundos Então ele acende a luzinha Então a luz aqui Essa luz aqui, ela tá vermelha, tá? Quando ela tá vermelha, quer dizer que o flash tá pronto pra você fotografar, tá? Caso essa luz esteja verde Ou é porque sua bateria tá fraca Ou é porque você acabou de tirar uma foto E o flash ainda tá reciclando, tá? Então ele fica verde, depois ele fica vermelho Caso ele não fique vermelho, você tem que trocar a bateria das suas pilhas, né? Esse botãozinho aqui também, ele serve pra você testar o flash Então, eu vou apertar ele aqui Quando você aperta esse botãozinho com essa luzinha vermelha O flash dispara, tá? É um teste Tá? Só pra você testar ele Outra coisa também Aqui tem o... Pra você desabilitar ou ligar o... O somzinho, né? Se você segurar, apertar esse botão aqui do som Segurar aqui por dois segundos Então você vê que essa luzinha vermelha acendeu Isso quer dizer que você desabilitou A função pra economizar energia, tá? Então é sempre legal você deixar essa função ligada E quando ela tá ligada, a luz fica apagada Então, caso você não esteja mexendo no flash O flash, depois de três minutos, ele entra no sleep mode E depois de quinze minutos, o flash desliga completamente Bom, então aqui Esse mode é onde você muda os modos Esse flash, ele tem quatro modos Que é o manual, que é o Mzinho O Slave 1 O Slave 2 E tem o Multi também, tá? Então, no manual Você vem aqui nessas... Aqui nessas... Pro lado, aqui, né? Ou pra frente ou pra trás Então você diminui a potência dele Então, 1 barra 1 Ele tá na potência máxima do flash, tá? Ele vai usar a potência máxima Conforme você vai mudando os números Deixa eu ver aqui Então aqui já vai usar metade 1 quarto, né? 1 oitavo Então você vai diminuindo a potência dele Então ele vai até 1 barra 28, tá? Que é o mais fraquinho A potência mais fraca dele Caso você coloque aqui pra cima ou pra baixo Você tem mais opção Então, você quer, vamos dizer 1 barra 28 Mas você quer aumentar um pouquinho mais Ter um pouquinho mais de potência Você vai aumentando aqui, tá? Pra cima, ó Mais 7 Mais 0.7, né? Pra todos... Pra todos a numeração aqui Você pode fazer isso, tá vendo? Mais 3 Se você quiser diminuir Então você tem uma... Uma opçãozinha a mais, né? Pra controlar melhor Aqui a gente também tem um zoom, tá? Então o zoom é o mesmo princípio da lente Vamos dizer assim, né? Esse... Nesse flash o zoom dele vai de 24mm Até 105mm Então em 24mm O ângulo, né? Que a luz vai pegar Vai ser bem maior E em 105mm Esse ângulo vai ser mais fechado Então ele vai ficar mais direcional Vamos dizer assim, tá bom? Aí eu vou mudar o modo aqui pro Slave 1 Então Slave 1 aqui é a mesma coisa, tá? A potência, os... O zoom da lente é a mesma coisa Só que quando você coloca no S1 É pra você usar esse flash fora da câmera, tá? Ele não vai funcionar se você estiver ali na câmera Quando estiver no manual E ele estiver na câmera, ele funciona Agora aqui não Então Slave 1 É pra você deixar ele fora da câmera E se você deixar ele aqui no S1 Ou no S2 Tanto faz Ele ativa pelo flash da sua câmera, tá? Então se você pode usar o flash da sua câmera mesmo Pra ativar ele Lembra sempre de deixar Assim um pouco mais virado Que nem essa Essa parte aqui que ele tem aqui Que é o sensor, né? De frente pro seu flash Que você vai fotografar, beleza? Porque aí ele dispara esse flash aqui Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês A gente tem também o modo Multi No modo Multi Ele dispara vários flashes Em uma fotografia só Então você pode escolher A quantidade de foto A quantidade de flash que dispara em um Em uma foto E também você pode controlar o intervalo Entre esses flashes Bom, só uma coisa que eu não falei também Desse flash É que ele não tem o High Speed Sync, tá? Então o High Speed Sync Ele te dá a possibilidade De você fotografar Com a velocidade do seu obturador Maior do que 1 barra 250, tá? Então esse aqui não tem essa opção O 568 tem, tá? Então se você for fotografar E você colocar a sua velocidade do obturador Mais que 1 barra 250 A sua foto vai ficar com uma parte preta, né? E a outra normal Porque o flash ele não consegue acompanhar A velocidade do obturador, tá? Então sempre com esse flash aqui Você usar A velocidade do obturador De 1 barra 250 Para baixo Bom, então eu vou colocar aqui O flash no Modo S1, né? Que é o Slave 1 Vou deixar ele virado aqui Para a câmera Para vocês verem Que ele vai disparar E é simples Você liga a câmera Tá? Você Abre o seu flash E ele vai disparar Esse flash da câmera Vai disparar ele sozinho Então no S1 Vou fotografar aqui qualquer coisa Só para vocês verem Você vê que ele dispara O flash, né? O S2 é a mesma coisa, tá? Só que eles dizem que o S... Se você for fotografar No S1 E não... Tipo, não sincronizar direito Com sua câmera Você tenta o S2, tá? Pode ser que sincronize Então, basicamente Eles são os mesmos Então... Coloquei aqui no S2 Agora a mesma coisa Vou tirar uma foto Pelo flash da câmera Vai disparar ele Vocês podem ver, tá? Não tem segredo Bom, então é isso Para esse vídeo Espero que ajude vocês aí Se você está querendo comprar um Ou se você já tem Se você souber de algo a mais Que eu não falei nesse vídeo Por favor, coloca nos comentários Porque vai ser bom Para quem está Quem está assistindo o vídeo E às vezes eu não falo tudo Porque eu também não sei tudo, né? Se você gostou do vídeo Dá um joinha E aí qualquer dúvida Que você tenha Também coloque nos comentários aí, beleza? Então, eu vejo vocês Na parte 2 desse vídeo Que eu vou estar falando Sobre o Yongnu 568EX Beleza? Valeu, galera E até a próxima